Eu sou a névoa de educar, quando eu tenho que ter uma vida, e na vida da minha família. Os irmãos lembram, no ano passado, quando a igreja levantou, vai orar com o névoa violentário, e então, no CPI, ele dá cura. O nosso Deus não faz, o meu Deus não faz, o meu Deus não faz, estamos aqui buscando o Senhor, de coração a terra, para receber as mensagens. Glória a Deus! Em nome de Jesus!